Abandonei o meu patrão, simbora pra rima, pra rima, pra rima Eu fui pra Minas Gerais, tira leite de pedreira Ei, chogueiro! Eu fui pra Minas Gerais, tira leite de pedreira Abandonei o meu patrão Abandonei o meu patrão Estamos na Vila do Abraão Olha aqui esta figura É o destoque purinho O Gilson também é conhecido como Maluco Aqui do Abraão, da Ilha Grande Muito tempo no Casarão da Ilha Gilson, como é que está o Carnaval? Carnaval está maravilhoso Em paz, sem confusão Aqui é um lugar mágico Nós temos que preservar esse lugar Esse lugar é mágico E todos sejam bem-vindos Muito bom E mais um ano mantendo a tradição O bloco do Jamaica, né? O Jamaica não morre, como dizia o Marcelo Russo É imorrível Fazer o que? Morrível Meu amigo, bom Carnaval Pra você que está bem, irmão Valeu, perfil no Carnaval 2020 E olha aqui O bloco do Jamaica Passando neste momento O bloco do Jamaica Agitando o Carnaval Aqui na Vila do Abraão Já desfilou o bloco Tudo peladinha E eu também estou aqui peladinha Porque é muito legal O bloco tudo peladinha E a Dinha é uma amiga maravilhosa E agora o som é da bateria E agora o som é da bateria Da bateria do bloco do Jamaica Confere só A comissão de frente Tradição na Ilha Grande O bloco do Jamaica Vamos ver se a gente consegue Falar com o Jamaica Aqui Enquanto o bloco está passando Aqui do meu lado Jamaica Jamaica Mesmo debaixo de chuva O bloco foi pra rua E a galera atrás do bloco Como é que Essa experiência De mais um ano Manter a tradição Do bloco do Jamaica Nas ruas aqui Da Vila do Abraão É cara A experiência É assim Devido ter vindo Do meu pai Que já trabalhou Há muitos anos com isso Com cultura E eu agora assumi Já tem uns 30 e poucos anos Que eu venho fazendo E não tem chuva Não tem som muito forte A gente sai Não tem jeito A gente tem que sair O bloco aqui tem mais de 30 anos Cara Esse bloco foi fundado Lá atrás Com o movimento negro É 1981 1981 Esse bloco É um bloco de integração Você vê Eu ralo muito aqui Pra juntar essas pessoas Pra ensaiar Agora esse grupo Tem um mês Que a gente estava ensaiando Antes do carnaval Porque sempre passa Grupos e grupos aqui Aí faz workshop com a gente Percussão aqui na Ilha Grande No Abraão Depois vai pra Europa Monta seu bloco Entendeu? Monta seu bloco E sai Tá tranquilo Eu acho que O bloco é de integração Tem gente de toda parte do mundo Valeu Jamaica Muito obrigado Eu estava aqui lembrando Que você foi O primeiro entrevistado Do meu banheiro maluco Os espectadores Que estão com a gente aqui Muitos vão lembrar Porque até hoje Falam comigo na rua Ah o banheiro maluco Com o Jamaica Então assim Foi o primeiro banheiro maluco Que eu gravei Com o Jamaica E é o que o público Mais lembra Jamaica Muitíssimo obrigado Meus parabéns E viva o carnaval Viva os tambores Viva a arte Viva o carnaval 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 Obrigado.